E aí pessoas, nesse vídeo vamos entrar em grupos de idosos no whatsapp, eu nem lembro se já fiz algum vídeo desse tipo, talvez sim, mas sempre acontece coisas estranhas nesse tipo de grupo, então vamos ver o que nos espera dessa vez. Eu tô meio gripado, então não liga pra minha voz de puberdade. Grupo terceira idade de São Paulo. Oi, gente, esse grupo não é de p... e vou remover a todos que compartilharem, por favor. Gente, não quero excluir esse grupo, porque ele está crescendo e não pode nunca ficar aqui. A forma que ele mudou de assunto na mesma frase é incrível. Mas de 100 participantes, caraca, mano, nem sabia que existia tanto velho assim no mundo. Olá, amiguinhos da terceira idade, vai pro inferno. Caraca, o velho tá bravo, mano. Carinha, carinha, carinha. Eu vou e ainda te levo comigo, vou fazer você sentar na minha bengala. Ho, ho, ho. Olha o PV, otário. Olha lá. Tá, vamos lá ver se ele mandou alguma coisa no nosso PV. Olá, Wesley, você deseja fazer alguma compra dos serviços da satélite? Droga, ele falou meu nome, mano, agora todo mundo sabe meu nome, ó. Você deseja fazer alguma compra na satélite? Cala a boca, cara. Mal voz de pato com ar. É louco? Fala mais alto, doido. Não tô ouvindo, não. Fala um pouco mais alto pra ouvir, por favor. Ô, meu filho, saudade da minha infância. Quando eu pegava a minha pima escondida da minha avó. Ho, ho, ho. Pra mim, todo idoso fala ho, ho, ho. Não sei por quê. Eu acho que todo mundo é o Papai Noel. K, 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 k. Tá, vamos lá voltar pro grupo. Vamos ignorar esse cara aqui. Dá ideia aí não, mano. Ele tá querendo aí uma enrabada na posição de Torre Eiffel. Ainda bem que eu sou educado. A última vez que eu tive uma amizade foi na época da escola. Há 75 anos atrás. Jesus Antônio, se você é Jesus, me leva. Bora beber vinho? Cê estou com S de cerveja. Emoji, emoji. Cerveja. Vem a meu papo. Cerveja. Emoji, 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 emoji. Emoji, 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 emoji. Que serelepe? Ele é muito engraçadinho, gente. Emoji, 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 emoji. Muito? Cerveja é bom demais. Sou da galera. Wesley, você também é da galera. Igual a mim e o Guildo. Nós somos muito do bolaco-baco. Muito, emoji. Carinha, 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 carinha. Mãozinha, mãozinha. Cestou. Não me pergunte o que tá acontecendo nesse grupo. Eu não sei. Cadê? Maria José. Amor, volta. Ela mandou um vídeo dançando. Rebola. Gostosa. Que nojo. Digo. Que esplêndido. Ela dança muito, Wesley. Eu fiquei até com aquela palavra. Que começa com T. Televisão. Isso. O cara mandou uma foto do gato dele do nada. Até que o gato dele é bonitinho, vai. Muito fofinho. Primeiro grupo de doze que os caras mandam foto de gato e não foto sem roupa ou alguma coisa desse tipo. Meu gato. Lindo seu animal. Qual o nome? Que fofo. Verdade, Wesley. Nescau. Nescai. Car, 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 car. Nasca. Desculpa. Nescau. Encontrei ele na rua. Pelo menos o gato é bonitinho. Ele é bonitinho, né? Mas o nome não salva. Pior que tem muita gente que bota o nome do gato de comida. Tipo Nescau. Flocos. Mingau. Nossa, Mingau tá em todo canto. Todo lugar que você vai tem um gato com esse nome. Põe assim. Genivaldo. Genivaldo Abraão. É um nome bonito pra gato. Genivaldo não. É pra Minondas. Me lembra Genitalia. Genitalia. Cá, 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 cá. Piorou. Genivaldo melhor que a Minondas. Cadê as... Caraca, mano. Marcelão tá como? Por que todo Marcelo é gato? Wesley. O Marcelo tá meia... Mata ele, por favor. Emoji, 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 emoji. Carinha, carinha. Você preferiu o Marcelo. Tomara que ele te coma até sua bunda ficar com hematoma. Cá, 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 cá. O Wesley me mandou foto dele. É muito saliente. Tá, ele me mandou a foto do cara no PV. Desse tal de Marcelo. Bora lá ver como que ele é. Eita preula, mano. O cara tem uma TV de tubo. O cara tem um guarda-chuva em formato de orelha. Se sair na rua, os caras acham que é satélite. Mas é gatinho, hein? Ele é todo diferente, né? A TV de tubo. A TV de tubo é o charme. Deve rodar nenhum botão de aumentar o volume. A foto do perfil do cara é de um caminhão, mano. Cá, 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 cá. Que caminhão feio, horroroso, horroroso. Pro cara botar foto de caminhão, ele tem mais de 30 anos. Mano, por que nessa foto tem uma máquina de skall do lado dele? Qual o sentido disso? O cara tem foto de caminhão e uma TV de tubo. Quem garante que ele não tem um corpo guardado? Gente. Oi, oi. Minha TV de tubo está à venda. Interessado, chame em PV, por favor. O valor tá saindo por 15 reais. Dá pra assistir a Globo, mas não tem volume. Cá, 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 cá. Nem imagem. Eu tô vendendo um caiaque. Alguém, quer, comprar? Tá, essa TV funciona à base de imaginação. Eu quero, quero um caiaque. Quer? 20 reais pela metade. Quero, eu te dou a TV e você me dá o caiaque. Certo, baby. Já sei, galera. Vou criar um grupo no WhatsApp e vou colocar um monte de velho. E vamos ver o que acontece. É, o nome que os caras colocaram foi esse aí. Tá bom, né? Tá bom. Seita, s***. Misericórdia. Deus não gosta, né? Foi mal. Tá bom. Bota os velho aí. Ei, pode parar de me adicionar em s***. Não gosto disso. Normal, pô. Ninguém gosta. Quem é esse que tá com foto de caminhão? É o Marcelo, da TV de tubo. Lendário Marcelo, da TV de tubo. Estará sempre em nossos corações. Marzelo. Geme. Marcelo. Marcelo. Gostoso. Lindo. Perfeito. Mar-celo. Marcos. Não aguento mais comer sorvete. Interrogação. E esse caminhão, Marcelo? Me empresta? Caminhãozão. Me empresta primeiro. Vou juntar lixo e transportar a TV de tubo pro Piauí. Tô nem falando nada. Só tô lendo a conversa dos caras. Wesley. Bora ver. Quem é a rota mais alta? Eu, você ou o Bird? Nossa, só brincadeira saudável, hein? Meu primeiro, eu. Ai, que fome. Não sei botar efeito. Carinha chorando. Não precisa. Carinha chorando. Ih, roubou minha figurinha lá. Ladra de figurinha. Vou roubar seu rim e fazer uma figurinha dele. Cai fora, doido. Vende alma? Besta, cai fora, idiota. Aí ela saiu do grupo. Pô, você não queria vender, era só avisar. Oi, você é menina? Sai fora, velho brocha. Gado. Você é menina? Responde. Você é solteta ou caçada? Sou caçada. Caçada pela polícia desde 2018. Como descobriu? Como você descobriu aquele corpo que tava escondido? Eu quero esse seu corpo, delícia. Você é casada? Em tal. Quem é seu marido? Eu sou homem, rapá. Desgra... Marido o quê? Meu marido é meu 38ão. Eu tenho 37 anos. Você já ficou com alguém mais velho? Qual a sua idade, gata? 23. Mas já falei que sou homem. Novinha, gata. Eu adoro nova. Eu acho que ele não tá entendendo a parte de que eu sou homem. Qual o seu nome? Manda foto. Meu nome é Daniel. Quer foto do quê? Vou mandar sem roupa. Nossa, assim eu me excito. Manda foto sem roupa, baby. Deixa eu ver seu corpinho. Emoji, emoji. Deixa o sim. Cadê? Vai, mostra ou não. Com quem você já namorou? Com sua mãe. Já falei que sou homem. Velho do saco enrugado. Deve parecer um balão. Se jogar pra cima, voa. Ainda não me mandou a foto, baby. Vou ter que ir aí e ver, né? Emoji. Qual a sua idade mesmo? Você não tem 37 anos nem ferrando. Só se foi em cada fio de cabelo. Ainda vou fazer 50. Por que não me liga pra nós conversa sobre nós? Sobre o que você quer conversar? Sobre o que você quiser, neném. O que você quer? Eu te dou flores. Emoji flor. Você é uma flor. Qual flor eu sou? Jurássico. Quê? Ele mandou a foto da flor que ele tava falando. Essa flor. Ah, entendi. É aquela flor lá que segue o sol. Jurássico. Eu sou um girassol. Sim, você gosta? Você pode ser outra se quiser. Tem mais. Mas eu sou homem, cara. Não tem como eu ser uma flor. Por que não? Eu não sou mulher. Por que não? Você é cheia de graça, gracinha. Mas minha foto não manda, né, Kaka? Exibida você. Exibida é você que faz a gente trabalhar só pra pagar sua aposentadoria. Saudade da época que vocês conversavam por catinha de papel. Já falei 549 vezes que eu sou homem. Homem. Eu fiz batata frita na Air Fryer. Vou te mandar foto, tá muito gostoso. Ah, mano. Cansei desse cara. Na moral, eu gravei isso falecendo. Então, se você puder me ajudar, assiste até o final porque eu tenho uma coisa pra falar pra você. Pessoal, quero chamar a atenção de vocês pra um negócio interessante. Você quer web namorar que eu sei. Então, por que não entra no servidor Hot mais popular do Discord? A ppkhot é uma comunidade mais 16 que tem eventos animados e torneios de jogos. Lá você pode entrar na staff de aconselhamento, ser um movimentador de call, ser da equipe de games ou até mesmo da equipe de eventos picantes. E você sabe exatamente quais eventos que eu tô falando. Esse servidor incrível conta com vários eventos e torneios de VIP toda semana. Mas caso você não ganhe, não se preocupe. Com o evento de desconto Agnus, te dá direito a 20% de desconto em qualquer um dos VIPs no servidor. Ganhe sua própria tag personalizada, pra curtir o hype com seus amigos e uma call destacada lá no topo. O link tá na descrição. O link tá na descrição.